Pessoal, eu estou preparando, estudando a próxima cirurgia que nós iremos realizar amanhã. É uma cirurgia de lifting facial e eu estava notando aqui que essa paciente em especial ela tem uma situação na região do pescoço que não é muito comum, mas acontece com uma certa frequência. Que seria o aumento e a queda da glândula submandibular. Quando o paciente vai envelhecendo, quando nós vamos envelhecendo, acontece uma série de processos naturais na região do pescoço, vários processos e um deles seria o aumento e a queda da glândula submandibular. O que seria isso? A glândula submandibular é uma das glândulas que produzem saliva para a cavidade oral. São duas glândulas mais ou menos deste tamanho aqui, duas ficam posicionadas nesta região e no paciente jovem elas ficam posicionadas acima da borda da mandíbula, conferindo ao paciente jovem um contorno de mandíbula bastante harmônico e gracioso. Porém, quando nós vamos envelhecendo, essa glândula vai aumentando de tamanho e ela cai, sofre um processo de pitose que nós chamamos e ela se posiciona abaixo da borda da mandíbula, se tornando visível. Então, um lifting de pescoço tradicional, um lifting de pescoço normal que não trate esta glândula vai melhorar a região, claro, mas a glândula ainda vai se tornar visível dos dois lados. Então, a paciente que nós iremos operar amanhã, ela tem as duas glândulas dela caídas, aumentadas e muito visíveis. Isso incomoda bastante ela. Então, nós iremos realizar a secção parcial desta glândula e reposicionar ela acima da borda da mandíbula. Quando nós falamos de cirurgia de lifting de pescoço, esse é um passo bastante avançado na cirurgia. Não são todos os colegas médicos que realizam esse tipo de cirurgia, também não são todos os pacientes que precisam desse tipo de cirurgia, mas sim, a recepção, mesmo que parcial da glândula, exige um treinamento mais avançado em relação à anatomia da região do pescoço, para que nós não coloquemos em risco a segurança do paciente. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho